E os mortos já falam mais E os vivos não vivem mais Jamais As portas são penas de cortes penais Cortinas de ferro, um laço a mais A mais somos santos e trás das cortinas Tantas amarguras pra um só coração Vivemos de anúncios, charadas e cortes Cortados de facas em fundos punhais Os gritos calados, a dor penetrante E as vestes dos nobres cobrindo os chacais Se abrimos a boca das portas proibidas Achamos comidas pra fome matar Mas nunca abriremos cortinas de ferro Pois nossos problemas são pra toda vida E a carne sumida sumiu nada mais Os mortos já falam mais E os vivos não vivem mais Jamais As portas são penas de cortes penais Cortinas de ferro, um laço a mais A mais somos santos e trás das cortinas Tantas amarguras pra um só coração Vivemos de anúncios, charadas e cortes Cortados de facas em fundos punhais Os gritos calados, a dor penetrante E as vestes dos nobres cobrindo os chacais Se abrimos a boca das portas proibidas Achamos comidas pra fome matar Mas nunca abriremos cortinas de ferro Pois nossos problemas são pra toda vida E a carne sumida sumiu nada mais Se abrimos a boca das portas proibidas Achamos comidas pra fome matar Mas nunca abriremos cortinas de ferro Pois nossos problemas são pra toda vida E a carne sumida sumiu nada mais 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 A carne sumida sumiu nada mais